Olá, eu sou o Marcelo Poli e a primeira edição do Direto da Bolsa já está no ar. A Petrobras conseguiu licença pelo Ibama para a exploração de poços de petróleo no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. A informação é do jornal Valor Econômico. Os blocos autorizados estão localizados na Bacia Potiguar, próxima da costa do município de Icapuí, lá no Ceará. As ações preferenciais da Petrobras registram queda de 8% em 2013 e hoje operam em baixa. E depois de uma semana do anúncio de que Andrea Mangone não era mais o presidente da TIM no Brasil, a Telecom Itália afirmou que o executivo vai também deixar o grupo. De acordo com o comunicado oficial, Mangone fica na companhia até o final de abril. Ações da TIM na Bovespa também operam em leve queda hoje. E olha só, o analista Marco Sequeira, do Deutsche Bank, tem sido o que mais acerta as previsões quando o assunto é a ação da OGX. Ele soltou um relatório discordando do mercado que tem recomendado a compra dos papéis. Sequeira ainda vê muitos riscos para investidores da empresa de petróleo Jack Batista. Em julho, o analista cortou a recomendação de manutenção para venda. Em seu IPO, a OGX prometeu produzir 730 mil barris de petróleo por dia em 2015, mas a empresa enfrenta dificuldades para aumentar a produção em seus campos no litoral depois de problemas com perfuração e de encontrar um poço seco. Chega a 14% a queda das ações da OGX neste ano e nos últimos 12 meses o tombo é de 78%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê! A gente se vê! Abertura